Fala galera! E aí pessoal! E aí, como é que vocês estão, gente? Primeiramente, sem delongas, sem nada, eu queria falar sobre os problemas que a gente teve aí no último final de semana. Gente, infelizmente algumas coisas estão fora do nosso controle, né? Com a chegada da expansão, algumas configurações das aplicações que estão no nosso servidor acabaram tendo algumas mudanças que refletiram no cross-server especificamente, né? Então, por isso que o personagem de vocês acabou ficando preso lá dentro hoje, hoje não, desculpa, no último final de semana, ficaram alguns dias, às vezes sábado e tudo mais. Como vocês puderam perceber, o evento em si, ele funcionou normalmente, né? A Guerra dos Dragões funcionou normalmente, mas a saída do servidor aqui não funcionou. Então, a gente fez uma análise em conjunto com a desenvolvedora, a gente demorou bastante tempo para encontrar uma solução, porque assim, essa mudança que aconteceu foi algo novo até mesmo para a desenvolvedora, né? Então, a gente teve que fazer toda uma análise bem detalhada para a gente chegar no ponto que estava causando problema e fazer essa correção. No momento, vocês já estão conseguindo sair do cross-server e tudo mais. Tem alguns jogadores que estão reclamando que no cross-server B eles não estão conseguindo sair, que a gente já está resolvendo. Então, quando esse vídeo sair, a gente já deve ter um resultado já positivo, já ter resolvido esse lance do cross-B, mas a maioria dos jogadores já conseguiu sair do cross-server e tudo mais e vão aproveitar. Sobre compensação, tem muita gente perguntando e tudo mais, a gente já está fazendo aqui um estudo para liberar essa compensação para vocês e a gente já deve postar também os itens que a gente vai dar para vocês entre amanhã e depois, entre terça e quarta-feira. A gente está pensando nos itens, né? Considerando as diárias que vocês vão fazer, que vocês fariam nesses dias que tivemos problemas, né? Então, fiquem tranquilos que a compensação vai ser bem legal e além da compensação em itens, a gente vai ter também os eventos que vão acontecer na semana, então vocês vão poder aproveitar tudo aí, um combo combo legal. Então, acompanhem aí no nosso site, a gente vai postar mais informações em breve, não se preocupem. E agora vamos lá falar de spoilers. Certo? Temos eventos essa semana. É uma semana muito importante, hein? Sim, exatamente. Porque a gente vai ter Trivia e Desafio do Conhecimento juntos durante, vão ser, seis dias, né? Do dia 22 até o dia 28. Essa semana toda. Exatamente. Mas a gente também vai ter invasão em um período bonificado de 3x de experiência, 1,5x de alma e moedas também. Drops também. De drop também. Do dia 25. Sutra full. Exatamente. Mas esse vai do dia 25 até o dia 28, então. Exato. Aproveitem bem. É bem final de semana. Final de semana. E o final de semana que tem o quê, velho? Tem uma coisa aí que acontece no final de semana, nesse último final de semana? O que que é? Eu esqueci. Ah, eu vou falar. Começa com... Black Friday. É isso aí, gente. Essa semana aqui, como é tradição, né? A gente tem algumas ações especiais de Black Friday. A gente vai falar parte dessas ações agora. E se eu fosse vocês, eu acompanhava aí os próximos dias, porque tem muito mais coisas por vir aí. Exato. Vamos falar aí o que é que entra na loja a partir de amanhã, Chiro, aí. A partir de amanhã, o primeiro item que muita gente tá querendo que vai entrar na loja é o pacote de Avatar. B-A-O-S. Pessoal, vocês querem suas cartas de Avatar? Fica muito forte. Tinha um monte de gente falando, ah, eu preciso, quero, não sei o quê, tá faltando só uma. Não é outro. Vai ter. Vai ficar a semana inteira aí. Semana inteira, a partir de amanhã, vocês vão poder mandar bala aí o pacote de Avatar. E só lembrar, é preso o personagem. Exato. Preso o seu personagem e tal. Vamos lembrar, né, gente? E agora a gente vai ter um baú novo, que ele é o baú do Espectro Solar. Ele vai ficar a semana inteira também. E ele tem três itens muito legais. Um deles é o pacote da Lâmina de Kuo, que é o item que você usar pra aprimorar o R8 para o Up 3, né? A relíquia é reforjada, que você usa lá nas fornalhas lá também pra aprimorar itens do Up 3, que é um item novo, inclusive. E a gente tem o Cristal de Jade, que você consegue fazer ornamentos nível 17. Que são muito fortes. São novos também, hein? São novos. Eu tenho um NPC aí. A gente vai mostrar onde tá o NPC. Ó, vamos aí. Esse NPC fica na Cidade do Sul, pessoal. É só falar com esse cara aí. Cidade do Sul. É o colecionador de Jade. Exato. É perto ali do Emissário Elemental, né? Quando o pessoal faz as armas e tudo mais. Então, gente, fiquem ligados aí. Vamos aproveitar. Esse baú é novo aí da expansão inédita, hein? Isso. Isso aqui é bom. E a gente vai ter mais um. Tem mais um, que é o Ascensão Celestial. Esse baú é bom, hein? Pede bastante ele, velho. Toda semana. E nele tem os destaques. A Coroa da Insanidade. A Capa da Ascensão, porque... Nossa, né? E o carimbo da diretoria do clube, que... Porque quem não quer, né, velho? Porque se você já tem, você vai poder vender por um preço cabuloso, digamos assim. Muito alto. E tem mais o quê aqui? A gente tem três conjuntos. Três conjuntos. O primeiro é o conjunto da Cruzada, que tem uma foto aí. Olha aí, que beleza. Aí, ó. Ele tem um rabinho no canto. Você fez uma combinação de cores aí que... Muito boa, hein, Shiroé? É, ó. Faz com a gente. Eu gosto de cores diferentes. Exato. Parecia um paquito da gente. O segundo é o conjunto de Orquídea. Que tem um vídeo também. O da Orquídea, hein? Essa aí a galera... A galera pediu isso aí. A galera pediu, hein? Agora eu quero só ver. Ó, gente. Muita calma nos comentários aí ficando do conjunto da Orquídea. E por fim, um conjunto novo, que é o conjunto de Rubi. Que também tem um vídeo aí. Esse aí da expansão. Esse do Rubi é legal. Esse é da expansão. Olha aí, que legal. É, e quero ver quem coleciona aí. Vai mandar bala nesse conjunto aí também. E, né? A gente tem uns descontos. A gente tem muitos descontos. Muitos descontos. Porque essa, como é uma semana, né? Uma semana de Black Friday, a gente não pode ficar sem descontos. Exato. Então, a gente tem muito descontos, gente. Muito descontos. Muito mesmo. Então, todos os itens que a gente vai falar aqui não são de itens que estão sendo vendidos temporariamente, não. São só itens que estão na loja permanente. Então, todos os itens que já existem na loja, a gente vai colocar os descontos que vão de 30% até 50%, se não me engano, né? Exatamente. 30% até 50%. Então, gente, a gente vai falar os itens aqui. A gente não vai falar... Tem os pacotes de, sei lá, 1 unidade, 10 unidades de alguns itens deles. A lista completa dos descontos de todos os itens vão estar no site amanhã. Então, acompanhem lá e a gente vai falar rapidamente aqui, porque são muitos itens. Que é o mascote da feitice... Opa! Mascote de feiticeiras, né? Exceto os novos, os dois novos. Pedra Maligna, Pedra do Céu, Pedra do Céu e da Terra, itens de Astrolabe. Então, todos aqueles itens lá de Astrolabe... Todos mesmo, tá? Vão estar com desconto também. Esplendor Dourado, Tintura Aleatória, Tintura de Roupa, Presente Pessoal, Tesouro da Cidade do Dragão, Presente das Dinastias, Itens de Reset de Atributo, Hiper XP, Catalizador de Avatar, Pílula Mística, Pílula Sagrada, Molde do Equilíbrio Supremo, Fruta da Identidade, Símbolo Estelar, Pedra da Identidade, Pacote do Caçador, Desbravador, Explorador, Caixa do Mestre Ferreiro, Alfaiate, Boticário e Artesão. É isso aí. Bastante coisa. Então... Então, gente, se você perder um desses descontos aí, você volta 20 segundos aí no vídeo e vê de novo. Como eu falei, a gente falou rapidinho aqui, só para não ficar muito gigante. A lista completa vai estar no site amanhã. Exato. Então, acompanha os próximos dias também, porque, olha, vai ter... Vai ter mais. Vai ter alguma coisinha aí. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Essa semana aqui é muito especial, então fiquem ligados, porque, principalmente no final de semana, nem se eles sabem, né? Final de semana vai ser bolado. Então, se preparem aí, hein, gente? Certo, Tiro? Exatamente. Exato, como é o mercado. Então, gente, até semana que vem ou até daqui a pouco. Falou, pessoal. E tchau. Tchau. Tchau.